Madrugada Bate o desespero, já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar pra quando o dia glarear Ninguém me vê nesse chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora, que a saudade me devora aqui sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora, que a saudade me devora aqui sem ela Coração bate no peito com a força de tambor Tudo isso é saudade, saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem, me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando o grande amor apronta, a gente chora, a gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo e aceite a realidade Eu basta nesse amor, chega de tanta saudade Coração finge de mundo, sempre dá o mais surdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só invita, não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta e a gente morre de amor Madrugada tudo é agonia, já é quase um novo dia Outra vez ela judia, Deus do céu, que covardia Ela não veio, ela não veio Lua branca, lua encantada, que clareia Madrugada, estou chorando na calçada O beijo da mulher amada Que não veio, que não veio Bate o desespero, já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar, pra quando o dia clarear Ninguém me vê nesse chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora, que a saudade me devora aqui sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora, que a saudade me devora aqui sem ela Coração bate no peito, com a força de um tambor Tudo isso é saudade, saudade do meu amor Se vem e nunca vem, me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando o grande amor apronta, a gente chora, a gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo, e a sede é realidade Deu um basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração fingido e mudo, sempre tá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa, não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta e a gente morre de amor Coração fingido e mudo, sempre tá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa, não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta e a gente morre de amor Tchau, tchau.